Uma subespécie distinta e atualmente considerada rara, leões que podem pesar 300 quilos estão na lista dos maiores de todos no mundo. Em meio aos terrenos acidentados da África Austral e Oriental, uma subespécie de leão se destaca como a maior e mais poderosa de todas, Pantera leu Melanochaita. Este leão não é apenas um predador, ele é uma máquina de caça adaptada para sobreviver nos ambientes mais hostis e implacáveis do continente africano. Mas o que realmente diferencia essa subespécie de todas as outras? Seu tamanho colossal. Estamos falando de leões que ultrapassam os leões de savana em peso e tamanho com facilidade, dominando territórios imensos e enfrentando desafios que poucos conseguiriam superar. Hoje iremos conhecer mais sobre os leões do Monte Quênia. Seus segredos serão desvendados e veremos se o colosso da África, Sekekama, ou se os mega leões de Nigorongoro fazem parte dessa linhagem excepcional. Então, já clica no like, se inscreva no canal e nos ajude a chegar a 500 mil inscritos. Sua inscrição e like são gratuitos e você fica por dentro de tudo que postamos aqui. Clique no like e vamos nessa! Pantera leu Melanochaita. Os leões escondidos do Monte Quênia. Nas sombras do imponente Monte Quênia, uma história silenciosa oculta se revela pouco a pouco. Este pico mais gestoso, o segundo mais alto da África, guarda uma região de contrastes extremos, onde florestas densas se transformam em terrenos acidentados, cortados por rios e vales. É aqui, entre as encostas rochosas e as pradarias douradas, que um dos maiores segredos do reino animal foi revelado. A existência da subespécie Pantera leu Melanochaita. Por séculos, os leões dominaram as planícies do Quênia, organizando-se em bandos e protegendo seus territórios ferozmente. Vivendo em grupos hierárquicos, esses predadores se destacam por suas poderosas coalizões, onde machos aliam forças para garantir a liderança. Essa dinâmica, tão conhecida pelos estudiosos da vida selvagem, escondia algo a mais nas terras do Monte Quênia. Uma linhagem de leões que cresciam mais, que eram mais fortes, mais pesados e que impressionavam pela imponência de sua presença. Foi durante uma expedição, na década de 1930, que pesquisadores, intrigados com relatos de leões gigantes avistados nas proximidades do Monte Quênia, decidiram investigar. Ao monitorar as populações locais, eles se depararam com indivíduos que superavam qualquer registro anterior. Leões que desafiavam todas as expectativas quanto ao tamanho e força. Leões da savana, ou Pantera Léo, em seu ápice, pesam em torno de 250 quilos, mas esses ultrapassam essa marca de forma monstruosa. Análises detalhadas confirmaram, não se tratava de uma variação comum, mas de uma subespécie distinta, adaptada e evoluída para prosperar naquela condição única. E assim, Pantera Léo Melanochaita foi finalmente revelada ao mundo. Eles conquistaram o continente Hoje, o Pantera Léo Melanochaita se encontra espalhado em vastas áreas da África Austral e Oriental. Embora sua origem esteja fortemente enraizada nas terras em torno do Monte Quênia, esses leões expandiram seu território ao longo das décadas, buscando novos horizontes. Desde as savanas do Quênia e da Tanzânia, até as vastas planícies da Namíbia e Botsuana, essa subespécie se adaptou aos mais variados ambientes. Sua presença se estende em áreas protegidas, como o Parque Nacional de Serengeti, o Massai Mara e até mesmo as regiões mais áridas e desafiadoras de Botsuana. Mas o que mais impressiona os pesquisadores e entusiastas da vida selvagem é a teoria que liga a subespécie Pantera Léo Melanochaita ao lendário Sekekama, o colossal leão de Botsuana. Conhecido por seu porte gigantesco e sua força indomável, Sekekama reinou soberano nas planícies do delta de Okavango, sendo um dos maiores leões já documentados. Acredita-se que seus ancestrais sejam descendentes diretos das linhagens que se espalharam do Monte Quênia para o sul, cruzando territórios e adaptando-se às diferentes condições climáticas e ecológicas da África Austral. Isso sugere que a genética que tornou Sekekama um ícone poderia ser a mesma que impulsiona os leões Melanochaita a atingirem tamanhos impressionantes. Inclusive, temos vários vídeos sobre Sekekama aqui no canal. Essa história de migração e adaptação é mais do que um relato sobre uma espécie. É um testemunho da capacidade de sobrevivência e evolução dos leões. E com isso nos perguntamos, até onde esses leões gigantes podem ir e quais outros segredos eles ainda guardam? A cratera de Nigorongoro é um dos cenários mais impressionantes e misteriosos do continente africano. Uma caldeira vulcânica gigantesca, formada milhões de anos, e abriga uma das maiores concentrações de vida selvagem da África, incluindo leões muito, mas muito diferentes dos leões da savana. Os leões da cratera de Nigorongoro são conhecidos por seu tamanho colossal e muitos especialistas acreditam que eles descendem diretamente da subespécie Pantera Leo Melanochaita. Afinal, seus corpos são massivos, musculatura densa e uma estrutura óssea que permite que eles alcancem dimensões que poucos outros leões conseguem. Atualmente, uma equipe de pesquisadores dedicados está sequenciando o DNA desses felinos para confirmar se, de fato, essa linhagem remonta aos poderosos leões do Monte Quênia e se o ambiente único da cratera contribui ainda mais para o seu crescimento e vigor. A cratera de Nigorongoro, com seu solo fértil e a abundância de espécies de presas como guinus, zebras e búfalos, cria um ambiente onde os leões têm acesso a uma dieta rica e constante, favorecendo o desenvolvimento dos seus corpos maiores e mais fortes. A combinação de alimento abundante e a relativa ausência de competição externa, já que as paredes da cratera mantêm outros grandes predadores afastados, proporciona aos leões um ambiente perfeito para prosperarem. E também temos vídeos sobre os leões de Nigorongoro aqui no canal. Os maiores já registrados Registros de documentos históricos nos mostram o potencial impressionante desses felinos. O maior leão já registrado da subespécie Pantera Leo Melanochaita media 3,35 metros de comprimento e pesavam impressionantes 375 quilos. Esse gigante foi documentado na Tanzânia, outro local onde a subespécie Pantera Leo Melanochaita tem presença confirmada. E não para por aí, perto do Monte Cânia, um leão macho excepcionalmente pesado foi registrado com 272 quilos, reforçando ainda mais a ligação desses imensos felinos com essa subespécie. Antes disso, em 1936, no leste de Transvaal, um leão devorador de homens foi abatido e pesava cerca de 313 quilos, sendo um dos leões selvagens mais pesados já documentado. E em 1963, dois leões na Tanzânia foram abatidos e registrados com pesos de 320 e 360 quilos após um confronto com o gado local. Esses números, que parecem quase inacreditáveis, reforçam que os maiores e mais formidáveis leões da África pertencem de fato à subespécie Pantera Leo Melanochaita. Esses impressionantes pesos e medidas mostram como essa subespécie se destaca entre os grandes felinos africanos e como o ambiente da cratera de Nigorongoro potencializa ainda mais suas características caso seja comprovado que essa subespécie chegou até lá. Os próximos anos nos confirmarão ou não sobre isso. Hoje, a majestosa subespécie Pantera Leo Melanochaita resiste em algumas das mais icônicas regiões da África. Com a maior parte de sua população concentrada nas áreas protegidas do sudeste do continente, esses leões imponentes podem ser encontrados em lugares como o Parque Nacional Kruger, na África do Sul, o Delta do Ocavango, em Botsuana e em partes da Namíbia e Zimbábue. A presença deles também é marcante na Tanzânia, especialmente nas vastas savanas do Serengeti. Essas áreas, verdadeiros santuários da vida selvagem, se tornaram fortalezas essenciais para a preservação desses gigantes. Estima-se que a população de leões Pantera Leo Melanochaita esteja em torno de 20 mil a 25 mil indivíduos, um número que, embora impressionante, ainda está longe de ser considerado seguro para a sobrevivência a longo prazo da subespécie. A proteção dessas áreas e a mitigação de conflitos com humanos são fundamentais para garantir que esses felinos continuem a vagar pelas vastas planícies e regiões áridas do continente africano. E você, o que acha dessa subespécie que alcança tamanhos e pesos impressionantes? Registre nos comentários e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias incríveis da vida selvagem. Obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo. Fui.